Nesse vídeo eu vou te mostrar um projeto em um terreno bem estreito de apenas 5 metros de largura onde a gente conseguiu colocar 4 kitnets, na verdade 4 apartamentos de um quarto, bem espaçosos, bem bacana eu vou abrir meu computador e vou te mostrar como a gente fez esse projeto meu nome é Bruna, eu sou arquiteta do escritório Projeto Ideal Online e eu sou especialista em projetos de ambientes compactos se você gosta desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal e dê um like no vídeo pra me ajudar a levar esse vídeo pra mais pessoas e não deixe de se inscrever porque sempre tem projeto novo aqui pra você e dicas se você tá pensando em construir agora eu vou abrir o computador e vou te mostrar como que a gente fez esse projeto como eu disse, é um terreno bem estreito, ele tem 5 por 25 e a gente colocou duas unidades na frente, no térreo e no segundo paramento e duas nos fundos, são apartamentos de um quarto, a gente queria que fossem bem confortáveis então a gente colocou no da frente, janelas pra frente e criamos um forço de ventilação atrás e no dos fundos, uma janela na frente e o forço de ventilação eu vou abrir em planta baixa e vou mostrar pra você mas aqui ó, você consegue visualizar aqui, olhando pela lateral os vazios que a gente cria aqui na lateral pra ter ventilação, né que é muito importante, já que do lado de cá é fechado eu vou abrir em planta baixa e vou mostrar ó, como vocês podem ver aqui o terreno, ele é bem estreitinho então a gente deixou todo esse lado aqui como circulação, como corredor aqui atrás a gente tem um afastamento pra ter ventilação e na frente também a gente tem um afastamento exigido, né que é um afastamento maior pra ter ventilação então a pessoa acessa aqui, aqui essa cozinha vai ter janela pra frente, né pro afastamento frontal, tem cozinha e sala aqui bem espaçosa, bem bacana e a gente entra aqui no quarto e a gente tem o banheiro e o quarto ventilando pra esse fosso aqui como aqui é o térreo, a gente consegue usar esse fosso pra ser uma área de serviço a gente coloca um tanque pra pessoa utilizar mas é uma área descoberta porque vai entrar, é, pra entrar a ventilação e iluminação no quarto e no banheiro, tá? o apartamento dos fundos é a mesma coisa a pessoa acessa por aqui, tem ventilação por trás aqui na cozinha e na sala e o quarto e o banheiro tem esse fosso que a gente aproveitou pra ser uma área de serviço também que é acesso aqui pelo quarto aí a gente chega aqui, aqui tem a escada, né, que sobe pro andar superior pro segundo pavimento então vou abrir a porta do segundo pavimento a pessoa chega aqui em cima e a gente aproveitou onde embaixo era corredor a gente aumentou os apartamentos, né a gente, o que era cozinha e sala que era só até aqui a gente trouxe até o final do lote então a gente aumentou a sala e a cozinha e fez ainda uma varanda então como vocês podem ver, é um apartamento muito grande, muito espaçoso eu vou deixar no final as imagens desse projeto, né, da fachada e a planta baixa com as medidas pra vocês verem como que ficou espaçoso e bacana esse projeto então essa sala aqui tem varanda tem uma área de serviço bem grande aqui tudo com bastante ventilação e aqui tem a área, o quarto e o banheiro ventilando pro fosso, que na verdade esse tanque aqui tá lá no andar de baixo aqui é só janela mesmo, não tem acesso e esse aqui é a mesma coisa a gente colocou a varandinha, colocou a área de serviço e o quarto aqui bem espaçoso, bem legal fique agora com as imagens e a planta baixa com as medidas antes de eu deixar as imagens e a planta baixa pra você eu vou lembrar novamente você de se inscrever no canal e dê um like no vídeo e comente aqui o que você achou do projeto e se você precisa de um projeto ideal aí pra você que caiba no seu terreno é só me chamar nesse WhatsApp aqui e falar comigo que eu vou te ajudar até mais e aí E aí